No último vídeo da Kombi da Bianca, a gente conseguiu fazer os pés de coluna ali da lateral do salão mais importante do que isso. Para mim ficou claro como é que a gente vai conseguir encaixar a operação por tela ali, então agora vocês já observam o corte praticamente definitivo ali que a gente vai usar para encaixar e para colar a operação por tela. Por que quase definitivo? Porque em alguns lugares provavelmente a gente vai precisar fazer um pequeno desbaste com a lixadeira. Então, antes de colar a operação por tela ali, como eu já tinha comentado, eu prefiro aplicar o Primer Epoxy de novo, principalmente nas partes onde a gente soldou e acabou queimando o Primer Epoxy que eu tinha aplicado anteriormente. E aí se a gente for considerar que aquela parte fechada pela operação por tela ali era mais problemática na questão de ferrugem quando a gente tirou o assoalho da Kombi, eu acho que todo o tratamento que a gente fizer ali é mais do que justificado. Porque depois que o assoalho fechar essa superfície aí a gente não tem mais acesso praticamente dentro da parte inferior ali da lateral da Kombi, da caixa de ar interna e do assoalho que vai ficar montado aqui. Só que tem um problema, para que eu possa aplicar o Primer, eu não vou aplicar só numa metade, eu gostaria de poder aplicar em tudo, assim eu ganho, entre aspas, um pouco de tempo, faltou um pé de coluna, que é esse daqui. E é justamente o que a gente pretende fazer hoje. Felizmente quando o Portela veio aqui, numa das últimas oportunidades, ele acabou trazendo aquilo que ele chamou de presente para mim. Mas depois que a gente vai avaliar com mais detalhes o presente do Portela, a gente percebe que o presente vai precisar ser retrabalhado. E eu vou pedir para a Bianca aproximar um pouco aqui e ela vai mostrar. Na verdade, esse pé de coluna da porta do salão, da porta esquerda, provavelmente é feito para a Kombi Clipper, que é ligeiramente diferente. Então aqui a gente já percebe que ele acaba ficando um pouco mais para baixo aqui. E quando eu falo mais para baixo do que esses dois furinhos, é em relação à caixa de ar. Porque aqui na parte de cima a gente pode cortar sem problemas o quanto a gente precisar para que a gente consiga coincidir os dois parafusos aqui na parte externa do painel da lateral. Então aqui a gente vai ter que fazer um corte nessa parte e vai ter que fazer um remendo aqui na parte de baixo para que a gente consiga soldar perfeitamente na posição. Lembrando que aqui a gente pode ter uma variação mais para cá ou mais para fora. E a gente vai ter que ser bem atento a isso em relação ao alinhamento da porta. Ah, Tona, ela está reclamando muito depois de ter feito aqueles dois, isso daqui vai ser só um pedacinho. Mas não é só esse detalhe. Eu vou pedir para a Bianca aproximar devagar e mostrar onde está o verdadeiro presente do Portela. Eu não sei se todos veem assim, mas essa chapinha que tem as duas roscas para a gente parafusar a porta, que precisa se movimentar para lá e para cá, ela está soldada aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar abrir essa estrutura e deixar a chapinha solta para que no momento que isso daqui estiver solidário aqui na parte inferior da coluna, a gente consiga fazer o ajuste da porta, tanto para dentro quanto para fora. E por falar nas portas, a gente está aqui com o assoalho que a gente vai usar na combinha, a operação Portela, a operação Portelinha e todas as travessas que a gente usou, as caixas de ar, é tudo novo. E chegou um momento que a Bianca chegou e falou para mim, papai eu gostaria de colocar uma porta nova. Bianca, naturalmente que eu ia atender o seu pedido. Então, graças ao Guto da Antigo Autopeças, a gente está com duas portas novas, paralelas, seguramente elas não tenham a mesma qualidade das originais, mas psicologicamente a gente vai ficar, a gente vai entender o serviço como feito com a máxima qualidade possível. Quero agradecer o pessoal da Chumbão Autopartes que disponibilizou duas portas em excelente estado para a gente da Clipper, da Kombi Nova. E a gente acabou alinhando as portas, apesar de um problema na porta do lado direito, que a gente estava com dificuldade de alinhar ali, mas eu acabei cedendo ao pedido da Bianca. Então, a gente acabou comprando as duas portas novas e paralelas do salão. Então, quando a gente for tentar fazer o alinhamento do pé de coluna ali, a gente já vai usar essa porta nova. Bom, então a gente vai ter que fazer uma pequena cirurgia aqui para soltar essa chapinha que ninguém me tira da cabeça, que ela não vem soldada e foi o Portela que fez uma sacanagem com a gente. Mas a gente vai resolver esse problema rapidinho. Bom, o que eu vou fazer, eu vou soltar três pontos de solda que tem segurando essa estrutura aqui, para que a gente consiga abrir e soltar aquela chapinha. Olha, por incrível que pareça, ela é soldada mesmo. Tem um ponto de solda bem aqui no meio. E a gente consegue dar uma torcida. Isso daqui não é um ajuste que tem, porque você precisa eventualmente movimentar ele para cá e para cá. É simplesmente uma gambiarra que provavelmente o fabricante fez, para a peça ficar mais barata ou mais fácil de ser fabricada. A grande realidade é que não resolve o problema. Provavelmente o funileiro, numa oficina de alta produção, ele vai soldar do jeito que está e vai marretar para as coisas irem no lugar. E o resultado final vai ser aceitável, mas dificilmente ele vai desmontar. Então dá para criticar o cara que fez essa peça? Pô, se existisse um outro fabricante que fizesse melhor, daria, né? Mas como eu acho que não existe mais ninguém fazendo isso daqui, o cara é simplesmente, somente sem noção para fazer o serviço pela metade. Eu acho que não custaria mais caro para ele fazer um negócio por completo. Então agora eu vou dar uma rebatida aqui e a gente vai fazer um suportezinho um pouco melhor. Minha ideia é essa daqui. É simples, olha, uma chapinha dobrada com as duas pontas dobradas de forma alternada. Então essa daqui vai apoiar aqui embaixo. E essa daqui, se tudo correr bem, eu vou conseguir soldá-la aqui na parte de cima. E a gente vai ter essa chapinha aqui livre para fazer qualquer tipo de movimento. Pronto. Eu espero que esse pequeno remendo, essa pequena travessinha aqui que eu coloquei, resolva o nosso problema mais do que isso, que ele segure a chapinha aí indefinidamente. Pelo menos o objetivo principal, eu acho que eu consegui, que é a regulagem com todas as possibilidades. Bom, agora que a gente já resolveu o problema do ajuste aqui da chapinha que prende os dois parafusos da dobradiça, eu fiz uma marca aqui para a gente poder cortar para encaixar perfeitamente ali no pé de coluna, ou melhor, no que restou daquele pé de coluna. Depois de meia hora massageando esse pé de coluna aqui, eu precisei dar uma alargada aqui para, na verdade, ele baixar e a gente conseguir esse tipo de encaixe. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um ou dois pontinhos de solda aqui, provisórios, para que a gente consiga montar a porta e verificar se está alinhado. Ali na parte interna, aparentemente, está tudo certo. Só que aqui na parte externa, a gente percebe que a chapa da dobradiça vai entrar aqui e a gente tem toda essa distância que o suporte da chapinha que a gente acabou de soldar, ele precisaria estar para ficar em uma situação ideal. Então, ele precisa deslocar uns 7 milímetros para cá. E como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, estourar de novo as soldas aqui e deslocar, entortar essa chapa e deslocar ela até a posição certa. Foi um vacilo da minha parte ter soldado antes de ter percebido isso, mas se você estiver assistindo esse vídeo, talvez você faça o serviço uma vez só. Bom, aqui eu estou com o mesmo alinhamento que eu estava anteriormente, mas a gente consegue perceber agora que a chapinha com o suporte dos parafusos se aproximou. Então, eu vou tentar montar a porta provisoriamente para ver se a gente consegue pontear o suporte aqui. Bom, então eu pontiei aqui e já prendi a porta com a ajuda da Bianca aqui para que a gente tenha uma referência da altura, para depois quando a gente estiver colocando, se eu soldasse isso sem encaixar a porta, o que poderia acontecer? No momento que eu viesse colocar a porta, os furos aqui, as rosquinhas poderiam estar desalinhadas e eu ia chorar bastante. De qualquer forma, como está só ponteado aqui, isso ainda seria fácil de ser resolvido. Agora eu vou pedir para a Bianca mostrar o aspecto externo. Olha, eu e a Bianca, a gente está mais ou menos, desde as 9 horas da manhã, agora devem ser umas 3 horas da tarde, fazendo esse serviço aqui. Então, eu pedi para ela deixar a câmera de lado, não filmar. E por quê? Porque eu precisaria da ajuda dela, a ajuda física, no sentido de a gente fazer o alinhamento da melhor forma possível. E ao mesmo tempo, eu pedi para ela deixar a câmera de lado para que a gente não dispersasse na questão da filmagem, a gente conseguisse fazer o alinhamento da melhor forma possível. E eu acredito que a gente atingiu esse objetivo. A porta, quando você compra uma porta nova, você não pode imaginar uma porta pronta. É uma porta semi-pronta, porque ela é muito mal acabada. O fato dela precisar de alguns ajustes, não justifica algumas falhas grosseiras de acabamento. Mas, mais uma vez, ou é isso, ou eu não sei realmente o que eu precisaria fazer. Eu precisaria procurar uma porta do lado direito, que não tivesse sofrido nenhuma pancada, porque as minhas habilidades para desamassar e para alinhar não são suficientes para conseguir alinhar aquela porta que a gente tinha. Então, eu vou pedir para a Bianca mostrar o vinco aqui. Ele está, para o nosso padrão, ele está aceitável. A porta acabou ficando uns 2 ou 3 milímetros, um pouco mais baixo aqui. Depois, no momento da montagem definitiva, a gente vai tentar subir ela aqui um pouquinho. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que o espaçamento está aceitável. E por que eu preferi pegar a manhã de hoje e montar a porta? E, na verdade, eu não me contentei em montar somente a porta do lado esquerdo. A gente acabou montando, não somente montando, mas alinhando também a porta do lado direito. Inclusive, já com trinco e todo o mecanismo para que ela fechasse, para que a gente consiga trancar ela dessa forma. Então, a Bianca vai mostrar o perímetro aí. Esse foi o resultado que a gente conseguiu. E por que eu me preocupei muito em colocar as duas portas antes de a gente soldar o pé de coluna? Pelo seguinte, porque eu posso soldar o pé de coluna, eu estou forçando aqui com o joelho. Existe o que a gente pode chamar de tolerância aí, o quanto a gente poderia deslocar ele para dentro ou para fora. Isso vai depender também da posição do assoalho e dos dois buraquinhos aqui que vão receber as varetas que travam a porta. Então, antes da gente soldar o pé de coluna, o que se vocês forem avaliar, foi uma coisa relativamente simples. A gente retrabalhou o pé de coluna, também ele não veio pronto, ele veio semipronto. A gente precisou retrabalhar o pé de coluna e também, talvez, a gente precise retrabalhar o assoalho. A questão é que é muito mais fácil a gente convencer cada uma das peças a ceder um pouquinho para que todas se encaixem no final, do que de repente eu ser radical, soldar aqui e depois falar o assoalho eu precisei deslocar um milímetro, a caixa de área externa eu precisei deslocar dois milímetros. E depois você acaba tendo um negócio que não vai fechar legal, não vai ficar com um alinhamento legal. Alinhamento perfeito, eu não tenho condições de fazer o que eu estava comentando com a Bianca. Provavelmente só a fábrica no gabarito de montagem deles. Por quê? Porque a gente está lidando com chapas velhas, com chapas muito resistentes, alguns pontos enferrujados e outras chapas bem mais finas. Se existe uma qualidade dessas portas que eu gostaria de destacar, e é uma qualidade questionável para muita gente, essa porta ela pesa no máximo metade do peso de uma porta original. E eu estou considerando ela sem o vidro mesmo. Por quê? Porque a chapa é bem mais fina. E por que eu considero isso uma vantagem? Porque não vai estressar tanto a coluna da Kombi no momento que você abrir, fechar, bate a porta, bate ela com o trinco travado, alguma coisa assim. A tendência é você, pela menor massa que a porta vai ter, você estressar menos a Kombi de uma forma geral. Aqui a gente teve que fazer alguns ajustes, eu andei rebatendo alguns pontos aqui, aqui eu tive que fazer pequenos desbastes para que as duas fechassem dessa forma. Mas eu acredito que o resultado está bem próximo daquilo que eu considero ideal. Aqui a gente tem uma folga um pouco maior, e é isso que eu estava discutindo hoje, todo o tempo com a Bianca, do que aqui embaixo. Mas a questão é que no momento que eu pressiono aqui, ela abre a folga. E no momento que eu puxo para fora, ela dá uma diminuída. Então, eu não estou preocupado com o ajuste final da posição das dobradiças, ou melhor, o ajuste fino para manter a mesma folga aqui embaixo e aqui em cima. Por quê? Eu só vou conseguir definir isso no momento que eu tiver o ponto em três dimensões aonde essa porta vai parar. Então, se ela parar dois ou três milímetros aqui para dentro, eu estou no alinhamento praticamente perfeito. Se ela parar, seja pelo motivo que for aqui, dois ou três milímetros para fora, uma porta vai estar quase encavalada na outra. Então, o que eu vou fazer agora, de novo, Bianca? Eu vou abrir a Kombi, a gente vai dar uma limpada por dentro dela, e eu vou só encaixar os dois assoalhos para a gente ver o espaço que a gente tem para manobrar o assoalho do lado direito do salão. O assoalho que vai ficar aqui imediatamente na porta. Por quê? Porque a gente tem aquela pequena travinha e também ela tem que se entender com a caixa de área externa. Então, antes de soldar ali, eu vou só ver se todas as peças se encaixam para depois eu não ter que voltar e refazer alguma coisa. Então, vamos lá. Eu só coloquei esse outro, essa outra metade do assoalho, para a gente ter certeza que aqui não vai ficar muito recuado, se existe espaço aqui para que a gente consiga remontar uma na outra. Lembrando que essa, vamos dizer assim, costura, aqui vai ser toda colada. Então, eu não tenho certeza ainda qual assoalho que a gente vai colocar primeiro, mas provavelmente vai ser esse daqui onde eu estou em cima. Então, ele está encostado no limite ali dele, que é a posição que eu acho que vai ficar, onde ele vai ficar montado em definitivo. E agora eu vou fechar as portas para ver se dá tudo certo. A gente tem uma confirmação de que o próprio suportezinho aqui, aquele que o Paulão Funileiro precisou refazer na Kombi que ele estava mexendo, ele está deslocado. Eu vou tentar falar com ele agora, para ver se ele confirma para mim que isso daqui, de repente é normal ou não. Mas se for, o que eu vou fazer? Eu já vou soldar essa chapinha aqui na posição certa. Porque o assoalho, ele consegue se deslocar pouco. E eu acho que não faz muito sentido a gente ficar martelando o assoalho. É muito mais fácil eu cortar ali para o pé de coluna encaixar, ajustar aquela parte e refazer isso daqui. Olha do outro lado, Bianca. Eu e a Bianca a gente deu uma pausa para rever os vídeos do Paulão Funileiro. E essa chapinha aqui, ele teve que trocar exatamente pela mesma diferença que deu aqui no nosso caso. Então aqui eu marquei o centro dessa pecinha. E aqui eu estou marcando qual seria o centro ideal, o quanto que a gente vai precisar deslocar. Então a Bianca tinha sugerido a gente furar aqui, destacar essa chapinha, Bianca. Mas não adianta porque aqui embaixo tem o reforço. Então a gente vai fazer igual o Paulão Funileiro. Eu vou cortar aqui, vou deslocar proporcionalmente o que a gente precisa. O detalhe é que aqui na caixa de ar externo, a gente tem uma peça que quase que complementa o buraquinho do assoalho. Ficando nessa posição. Então ela também, a gente vai precisar dar uma pequena deslocada. A boa notícia, ou melhor, uma notícia não tão ruim. Com ela encostada ali no pé de coluna da porta direita, a gente já tem um certo desalinhamento aqui. E tem um pouco de material sobrando aqui, que provavelmente a gente vai conseguir dobrar para fazer depois ele coincidir com o vão que a gente precisa. Então eu acredito que aqui não seja a preocupação. A gente consegue conciliar a posição dessa peça depois que a gente tiver com o assoalho na medida certa. Então vamos fazer isso, Bianca. Vamos cortar aqui e deslocar. Então aqui eu tenho o centro dessa peça original e como a gente tinha marcado, eu preciso deslocar para esse novo centro. Então eu vou fazer isso daqui e a gente consegue marcar aqui. Bom, as portas estão alinhadas. Foi um dia inteiro de trabalho, para vocês vai representar 5 minutos de vídeo. Mas o alinhamento está 80% daquilo que a gente pode considerar o desejável. Talvez esses 80% sejam os 100% que eu tenho a capacidade para fazer. O importante, aparenta estar alinhado e não tem nenhum painel interferindo no outro. Bom, então para a gente finalizar, eu reaproveitei um daqueles pezinhos de coluna que eu tinha feito para o lado de lá. Cortei o excesso e ele vai ser usado agora na fixação desse daqui nessa caixa de ar interna. Cortei o excesso e ele vai ser usado. Cortei o excesso e ele vai ser usado. Esse alinhamento aqui e por um motivo que a operação portelinha, quando a gente soldar aqui, ela vai acabar fazendo tudo se encaixar perfeitamente. A porta, a parte externa da porta, junto com esse painel externo e a caixa de ar externo. Aqui a gente já tem uma firmeza que antes não existia, porque a gente não tinha o pé de coluna fixado. Apesar do assoalho estar solto, a gente percebe que ele está na posição quase que definitiva. Aqui é uma questão de pequenos ajustes, quando a gente acaba abaixando ele e fixar em definitivo. A gente está muito feliz, eu acredito que nos dois últimos vídeos a gente finalmente enxergou a luz no fim do túnel. A coisa começou a evoluir, porque a gente começa a encaixar as peças e a gente percebe que elas são compatíveis. Francamente foi um pesadelo fazer o alinhamento das primeiras portas que a gente recebeu, principalmente por conta dessa daqui. Essas não foi muito diferente, a grande realidade é essa. A diferença das primeiras para essa é que aqui eu já tinha uma mini experiência daquelas. Então foi menos traumático e foi mais rápido, mas mesmo assim, esse vídeo que vocês assistiram, que deve ter dado em torno de meia hora, a gente ficou praticamente três dias direto trabalhando duro na como. Bom, agora hoje está garuando, infelizmente a gente não vai conseguir evoluir no serviço, mas eu acredito que as próximas etapas serão aplicação do primer epóxi. Mas aí a gente pode considerar a operação por tela e depois a operação por telinha. E devagarinho a Kombi aí vai ganhando a forma final que a gente pretende que ela tenha o quanto antes, para que a gente possa rodar bastante com ela. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Paulão Funileiro, um grande abraço, meu amigo. Ele me deu muitas orientações na questão, no momento que a gente estava ajustando o assoalho, principalmente nessa pecinha aqui, como modificar. Os vídeos dele já valem ouro, mas eu ainda tenho o privilégio de poder contar com os sábios conselhos aí que ele acabou dando para a gente fazer o serviço, ainda que de uma forma amadora, mas eu acredito que a gente se saiu muito bem. Muito obrigado, Paulão. Muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos e até a próxima.